olá galera beleza eu sou o cão teixeira sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu segundo canal e hoje o vídeo de hoje é mostrando o que tem dentro do meu celular que é mostrando os meus aplicativos que tem no meu celular e já são agora 18 e 41 aí eu acho que tava com o contário mas mas é 6 e 45 e eu tô fazendo esse vídeo mostrando os aplicativos do meu celular que é o motorola com 20gb então já deixa que ele vai que no vídeo é a minha metodologia dos likes e me sigam no meu instagram arroba k1.teixeira01 que é muito importante você se inscrever e me siga no instagram é isso e vamos lá o vídeo já voltou voltei galera é isso e vamos mostrar o meu celular vamos bom isso aqui é a tela de fundo do meu celular aqui essa é a tela de fundo do meu celular aqui tem uns jogos na arma dele só tem dois jogos um de cá que chama extreme car e o e o minecraft aqui ó aqui ó tá dando para ver esse aqui é o de carro jogo de carro e minecraft tem até a netflix tem até o youtube aqui o youtube vídeo novo do canal barrancoala eu ainda assisto esse aqui é o meu canal que a 1 teixeira 234 ainda 11 inscritos e esses são os vídeos do começo e até o fim tem muito tem muito vídeo aqui no youtube que eu assisto porque porque eu amo assistir vídeo no youtube que é muito bom eu vou mostrar o meu instagram para vocês vou mostrar o meu instagram para vocês opa pera ai deixa deixa aqui ó mas eu quero mostrar o meu instagram o meu instagram 28 seguidores eu estou com 28 seguidores no meu instagram valeu 28 seguidores eu amo vocês aqui aqui são fotos e vídeos opa tem até uma live que eu fiz isso aqui é uma live que eu fiz eu gravei essa live no dia 26 de fevereiro de dois mil e vinte e dois parece é de dois mil e vinte e dois eu gravei essa live e agora essa aqui é a netflix aqui tem filmes séries que eu assisto e eu e eu estou assistindo a sair do bob esponja eu também já assisti a série dragões corrida até o limite de dois mil e dezoito seis temporadas e eu cansei de assistir essa série não vou mais nem assistir os grotes de dois mil e Aqui ó galera Vários filmes Tem até o filme do Lucas Neto Em Acampamento de Férias 2 de 2020 Eu também já assisti esse filme Se vocês já assistiram Comentem nos comentários Aqui só tem Só filme infantil Essa aqui é minha página infantil De filmes sérios Que eu assisto Não sai Sai E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Mostrando os meus aplicativos Que tem no meu celular Então é isso Se inscreva no canal Arruma os 19 inscritos Bora bater 19 inscritos nesse canal Eu falei que a gente ia barabar Ter 2 inscritos Mais é errado Temos que bater 19 inscritos O mais rápido possível Então me siga no meu Instagram Arroba K1.TX01 É isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau